E se os personagens de House of the Dragon fossem iguais à descrição do livro? Compare as ilustrações oficiais com o elenco. Fogo e Sangue, escrito por George R. R. Martin, traz ilustrações de alguns dos protagonistas, que são bem diferentes dos atores do spin-off de Game of Thrones. Pode ser que, tanto para leitores quanto para não leitores de As Crônicas de Gelo e Fogo, o elenco de Game of Thrones seja a imagem que eles sempre vão ter na cabeça ao pensar nos personagens da história. Mas a verdade é que, quando uma série ou filme é baseado em uma obra literária, a representação nem sempre bate com a descrição do material de origem. Às vezes, a semelhança é a mais certeira, em outras, principalmente quando a figura em questão tem traços mais extremos e marcantes, são notáveis as diferenças. O mesmo vale para House of the Dragon e Fogo e Sangue, livro publicado por George R. R. Martin em 2018 e que serviu de base para o primeiro spin-off de Game of Thrones. Há alguns meses, a artista Musbananaana compartilhou em suas redes sociais uma versão mais realista dos personagens de Game of Thrones, feita por meio de um programa de inteligência artificial. O visual de Daenerys, Tyron, Sansa, Cersei e companhia surpreendeu muito se provavelmente a reação seria igual se Viserys e, Jaime ou Diamond Targaryen passassem pelas mãos de Musbananaana. No entanto, as páginas de Fogo e Sangue já incluem ilustrações de alguns dos personagens. Elas foram feitas por Doug Vietley, exclusivamente para a publicação do livro. Na época, a série estava em seu estágio inicial, logo não havia atores ou atrizes vinculados ao projeto. Confira alguns dos desenhos abaixo e tire suas próprias conclusões. Ele ocupa o trono de ferro quando a história começa, mas o monarca que Martin descreve em Fogo e Sangue não é nada parecido com o que vemos na série. No livro, ele é um homem obeso, de cabelo curto e cheio de excessos, enquanto na telinha ele é esbelto, com longas madeixas prateadas e um estilo de vida bastante moderado. A interpretação de Doug Vietley é, portanto, bem mais fiel às palavras de Martin. Rainera Targaryen Interpretada por Milya Kock Filha mais velha de Viserys, a princesa Rainera era muito jovem quando se tornou a herdeira oficial do trono de ferro. Martin apresenta nessa época como uma garota com olhos grandes e um nariz bem contornado. A atriz escalada corresponde então à descrição do autor, ainda que tenha 22 anos. Daimon Targaryen Interpretado por Matt Smith Daimon é o irmão mais novo de Viserys e também deseja-se a poçada à coroa. Comparando com sua descrição em Fogo e Sangue, e a ilustração feita por Doug Vietley, devemos reconhecer que o ex-astro de Doctor Who e The Crown está quase idêntico, com seus longos cabelos loiros e sua mandíbula bem marcada. Ser Criston Colley Interpretado por Fabien Frankel Se colocarmos a arte de Doug Vietley ao lado do personagem que aparece em House of the Dragon, a realidade é que eles se casam perfeitamente. No papel, ele é introduzido como um homem muito chamoso, de cabelos escuros e olhos verdes. Jailaerys Targaryen Interpretado por Michael Carter Também conhecido como Velho Rei, Jailaerys foi o quarto membro da casa Targaryen a se sentar no trono de ferro, mantendo o posto por mais de cinco décadas. Se tomarmos como parâmetro a versão de Doug Vietley, a diferença fica evidente, tanto no comprimento do cabelo e da barba quanto na coroa. Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar quem é seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai tá copiando ele da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenha na Anima de Oi Nerd. Você deve conhecer o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada, e hoje, estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras tão ficando muito bons. Então não perde mais tempo, se você sei que saber desenhar um personagem de anime, se você interessa a vontade, tô deixando o link aqui na descrição, dá uma passada lá. E não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Viva o agora! Viva o agora! Legenda por Sônia Ruberti